Tinha uma, velho, que a galera fazia, que era do... Ela não falava nada, era só assim... Papapauera, uera, papapauera, papapauera, uou, uou... Não tinha letra! Que coisa ridícula! E era essa a expressão que eu tinha, né? De que coisa ridícula. Aí no domingo seguinte, eu fui de novo. Nossa, que coisa ridícula! Aí passou um mês, eu tava lá e falava... Nossa, que coisa ridícula! Cara, passaram nove meses, eu indo todos os domingos. No nono mês, eu tava sendo eleito coordenador do grupo de jovens. E eu lembro até hoje que quando eu fui eleito, Deus olhou pra mim e falou assim... Nossa, Guilherme, como você é ridícula! Que coisa ridícula! Não tinha nada melhor, não! E de lá pra cá, eu virei o cara mais ridículo do mundo. Tipo assim, eu achava tosco, eu mergulhei na tosquidão. Porque a tosquidão me preencheu com nada na vida, mano, nada!